Nem tudo que você passa por dificuldade, ele é proveniente de karma ou de macumba, como muitos de nós achamos. Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre o processo de evolução que nós temos na nossa espiritualidade. Como eu costumo dizer, religião é independente, religião é um dos caminhos. Dentro da Umbanda, a Umbanda é um desses caminhos, o qual eu gosto muito e compartilho muito aqui com vocês. Mas, devido às recentes colocações que eu recebi nos meus atendimentos, eu quero falar um pouco a esse respeito. Tem muita coisa que, às vezes, nós não nos atentamos. E uma das coisas é achar que tudo que nós passamos por dificuldade na nossa caminhada pode ser, não a macumba, mas karmas de uma vida passada. E, vou passar para vocês uma ideia. Muitos de nós ficam preocupados com o que fomos numa vida passada, sendo que nós não tivemos uma só, tivemos várias, aqui ou em outras orbes, conforme o processo de evolução individual de cada um. Agora, levando isso em consideração, estar aqui vivendo na matéria é uma oportunidade de evolução, de evolução da sua individualidade como um ser espiritual. Porque você teve muitas experiências aqui na matéria e fora dela também, e agora está vivenciando, está experimentando a vida como um ser humano carnado. Mas todas as experiências que você está tendo hoje são agregadoras à sua individualidade espiritual. Então, karmas de outra vida podemos ter. Existem trabalhos de umbanda, mesas radiônicas, que vocês podem fazer comigo ou com outras pessoas, que podem estar auxiliando um pouco no liberar desse processo. Porque pode ser que você carregue alguma coisa que realmente está atrapalhando a sua caminhada aqui na matéria. Mas nem sempre é isso. Muitas das vezes é a desatenção que temos com algumas questões relacionadas à nossa vida atual. Nem tudo que você passa por dificuldade, ele é proveniente de karma, ou de macumba, como muitos de nós achamos. Mas sim de questões que precisam ser dadas mais atenção, eu repito. Seja no cuidado com a sua saúde, no cuidado com a sua saúde mental, sua saúde emocional, sua saúde física. Então, pensem assim. Conforme eu fui reencarnando, a grande questão não é qual foi a minha experiência da vida passada. Mas sim o que eu vivi quando estava fora da matéria, antes de vir para essa experiência como encarnado que estou agora. O quanto que eu aprendi, o quanto que eu agreguei a mim mesmo para receber essa nova oportunidade de estar aqui e ter mais essa experiência para agregar a minha individualidade, ao meu espírito. Levando isso em consideração, essa oportunidade que temos agora é um processo de evolução, tanto das experiências ruins quanto das experiências boas. Vamos tirar da cabeça que tudo de negativo que acontece na nossa vida é por karma de vidas passadas. Essa é a primeira questão que eu queria abordar nesse vídeo. As experiências são muitas aqui na matéria e, conforme evoluímos como seres humanos, toda a evolução que acompanha esse processo vai auxiliar nesse processo individual. Ou seja, tanto das questões sociais a qual você vive, das questões tecnológicas, da todo esse processo à sua volta ao qual você participa e, de alguma maneira, é influenciado e influencia, é parte desse processo, agrega a você. Agora, como você utiliza todo esse aprendizado é que pode ser algo positivo e negativo. Então, mais uma vez, repito, cuidado com a sua saúde. Tenha e dê atenção a ela, tanto a saúde física quanto a saúde emocional e a saúde mental. Então, e hoje em dia tem muita coisa para nos abalar, não é mesmo? Tem muita coisa para nos abalar. E, indo um pouco mais para dentro dessa saúde mental, devido a tudo que está acontecendo à nossa volta e, talvez, por uma questão do formato, como a educação está se mostrando no Brasil, eu não vou falar do mundo, porque talvez me falte conhecimento adequado para essa abordagem, mas eu posso falar, em termos de Brasil, o quanto que as pessoas estão com dificuldades em lidar com situações como um não, em situações onde realmente exige o trabalho e o esforço, do desenvolvimento mental para a resolução de uma questão. Ou seja, a partir do momento que eu estou acostumado a ter tudo fácil, quando eu tenho uma dificuldade, eu não estou habituado a ela. E eu posso generalizar e dizer que isso acontece com todo mundo? Não. Mas, observando as situações que vêm a mim e observando um pouco do jornal e de outras, digamos assim, redes sociais, nós vemos isso acontecer. Então, isso é uma questão muito da saúde mental, de como nós lidamos com a negação, como nós lidamos com as situações que realmente nos incomodam, que são negativas à nossa volta. Eu recebi muitos não na vida. Estou vivo aqui até hoje. Gostaria de ter recebido mais sim, de ter tido mais sim? Com certeza. E muitos desses não foram melhores para a minha vida? Acredito que sim. Como também tenho minhas dúvidas quanto a outros. E eu creio que, a partir do momento que eu tenho a aceitação ou não aceitação de uma situação negativa, mediante a como eu lido com ela, seria a questão de entender se é a minha espiritualidade me livrando de alguma coisa ou as minhas necessidades que estão sendo colocadas à frente e eu não estou sabendo como conquistar algo que eu necessito. Talvez as formas corretas para chegar a um determinado objetivo. E muito do que nós vemos hoje, talvez seja por uma questão da forma de educação? Pode ser. Pode ser da forma com que se lida com as situações? Talvez devido a influências externas? Pode ser. São vários os fatores que nos levam a pensar um pouco a respeito sobre o que eu consigo e o que eu não consigo. Então, levando isso em consideração, eu acredito que a espiritualidade pode ser colocada como um apoio, um apoio, um auxílio para pessoas que estão com dificuldades na sua caminhada aqui na matéria e muitas pessoas que estão com essa dificuldade, às vezes, sentem um vazio, que não sabem como preencher, que talvez o consumismo ou talvez algum, mesmo trabalhando muito, mesmo tendo satisfação com, digamos assim, a sua caminhada aqui na matéria, talvez ela não tenha ainda sido preenchida com aquilo que pode ser preenchido para alcançar e se tornar uma pessoa melhor. E muitas das vezes, esse caminho é desconhecido. E uma forma de contato com a espiritualidade se faz necessária para auxiliar nesse processo. O intuito desses vídeos é tentar tirar um pouco do peso de achar que tudo é culpa sua de uma vida passada e também tentar auxiliar na sua caminhada aqui na matéria, prestar um pouco de atenção a algumas situações que à sua volta que podem estar lhe impedindo de conseguir alcançar tudo aquilo que você precisa alcançar. E o caminho da espiritualidade, seja ela qual for, eu repito, pode ser uma grande ajuda. Existem outras formas, além da espiritualidade, que se atinge a espiritualidade também, como também o fato de você se tornar um ser humano melhor nas suas práticas cotidianas, na sua moral cotidiana. É um pouco diferente falar sobre isso. Observe as suas próprias ações e atitudes e mesmo que você não tenha uma religião, ações, digamos, boas, são alimentos para algo. E muitas das vezes nós não temos a nossa alma tão bem alimentada porque muitas das vezes deixamos de agir numa hora que poderíamos ter agido para um bem maior e um bem para nós mesmos. Então, nas palavras de Chico Xavier, o bem que você faz é seu advogado em qualquer lugar que você vai. Então, é uma boa prática você ter ações mais positivas relacionadas a você mesmo e ao seu próximo. E muita gente, ao ouvir isso, pode estar pensando do jeito que a situação tem uma atitude positiva quanto a algumas pessoas, é muito difícil. Eu entendo. O mesmo mundo que você vive é o mundo que eu vivo. E levando isso em consideração, eu estou aqui tentando fazer algo de bom. Então, cada um do seu jeito, cada um no seu, digamos assim, no seu limite, podemos utilizar essa palavra, eu acredito, cada um dando o seu jeito para fazer o melhor que pode para si mesmo e para o seu próximo. É um bom... É um bom ponto de partida para auto-observação e, quem sabe, até mesmo melhoria de alguns pontos que muitas das vezes nós não damos atenção e fazemos até de forma comum, como o simples fato de passar e não dar um bom dia para um conhecido. É um exemplo mínimo. Então, repito, o intuito desse vídeo é tentar tirar um pouco desse peso que muitas das vezes nós carregamos pelo tanto de informação que nós recebemos. Meus irmãos e irmãs, muito axé para vocês. Queria passar essa mensagem para vocês hoje e não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhe o vídeo se você gostou, tem aqui o nosso QR Code caso você queira nos ajudar com alguma doação e se você gostou também, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre vocês. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo vídeo. E agora você pode ajudar este trabalho através da vaquinha. Link na descrição.